Não consigo seguir ninguém no Twitter. Bem, não tem nada para eu te mostrar, mas tem algumas explicações que eu preciso passar para você. Primeiramente, pode ser que você esteja tentando seguir contas com Twitters protegidos. Para isso, você precisa pedir uma aprovação e solicitar que essa pessoa aprove para você poder seguir essa pessoa. Segundo, pode ser que você tenha atingido o limite para seguir usuários. E quais são os limites? Os limites atuais do Twitter são mensagens diretas, no caso diárias. O limite é de mil mensagens enviadas por dia. O segundo, tweets, 2.400 por dia. Outras informações, o link está aqui na descrição. Terceiro, alterações por e-mail da conta. No caso, são quatro por hora. No caso, quatro alterações por hora. Seguir diariamente. O limite técnico para seguir é de 400 por dia. E seguir com base na conta. Quando uma conta estiver seguindo umas 5.000 contas, as tentativas adicionais para seguir serão limitadas por taxa de proporção específica da conta. Certo? Espero que tenha solucionado o teu entendimento. Eu fico por aqui e nos vemos em um próximo tutorial.